A partida foi no ginásio Antônio Prado Júnior em São Paulo, um jogo equilibrado e decidido nos detalhes. O Pato venceu o primeiro quarto por 30 a 20, logo depois a equipe paulista melhorou e a vantagem do Pato diminuiu. O jogo foi para o intervalo com apenas 4 pontos de diferença. O jogo seguiu equilibrado, a diferença que foi de 10 pontos passou para 4, chegou a 1 ponto. O detalhe é que o Pato Basquete foi superior nos arremessos de fora. Foram 11 bolas triplas convertidas. O jogo terminou em 86 a 82. Augusto foi o cestinha não só do Pato, mas como da partida, com 19 pontos, acompanhado por Gemadinha e Aquiles, com 15 e 14 pontos. O Pato chega agora na nona colocação, no meio da tabela, onde uma vitória diante do Corinthians pode fazer toda a diferença no NBB para o Pato. O jogo contra o Corinthians será amanhã às 20 horas, no ginásio poliesportivo Vlamir Marques, em São Paulo.